Mano, o Laudituzinho fez uma jogada incrível dentro do gás, em que até ele mesmo se surpreendeu. Então, olha aí. Não, eu tenho nada. Dois quilos só. Me dá a misturir. Puxa, é maluco. Achei que ele ia se matar, velho. Mas não, eu vou apinar. Boa. Eu vou ficar aqui e me matou essa p***. Morre só. Cadê o Nex? Morreu já, viado. Caralho, homem é chato. Você que tá vivo? O homem é chato, porra. Duro de morrer.